Besta é tu, besta é tu, besta é tu, besta é tu Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a tocarem a música Besta é Tu composta pelo Moraes, pelo Pepeu e pelo Luiz Galvão, dos Novos Baianos Então essa música aqui, seguindo aquele projeto que eu estava falando que eu tenho inclusive outros vídeos, dá uma conferida, dá um like, se inscreva no meu canal toda aquela história aí para vocês sempre receberem novidades, tá bom gente? Então olha só, a música é basicamente isso aqui Enquanto ele fica cantando Besta é tu, esse refrão aqui, vai ficar aqui Besta é tu, besta é tu, besta é tu, besta é tu Besta é tu, besta é tu, besta é tu, besta é tu, besta é tu E não viver nesse mundo, por que não viver, não viver esse mundo E não viver nesse mundo Se não há outro mundo E pra ter outro mundo É pra... opa Pra ter outro mundo É pra se necess... Agora aqui, ó, entra um mi E pra ter outro mundo Um mi sétima e nona, tá bom? E pra ter outro mundo E pra ter outro mundo É pra se necessário Necessário Vai ficar Lá, sétima maior Sá, lá com sexta Vida e blessário De viver, viver contanto e qualquer coisa Então olha só, Sol sustenido, menor com sétima Viver, Dó sete, sustenido com sétima e nona Fá sustenido com sétima, menor, né? Fá sustenido com sétima, Fá sustenido menor com sétima E si, Sete com nona, tá bom? Viver, viver contanto e qualquer coisa E agora aqui cai num Lá menor com sétima Olha só, olha o Sol Então olha só, olha só, olha o Sol Lá sete, Ré menor com sétima, né? Ré sete e nona Sol, esse Sol com sétima maior, tá bom? Sol sustenido diminuto Tá bom? Tem gente que Sol Que usa essa sexta aqui Mas eu escutando parecia que é Sol Um maracadum Daí olha só, esse aqui é um Si Meio diminuto, né? Si, meio diminuto e Mi, sete com nona, tá? Às vezes ele faz com a nona menor, né? Eu gosto de fazer o mi com sétima e nona menor assim Mas tem gente que prefere fazer assim, né? Ó, essa posição aqui Mesma coisa O perigo na rua Eu tô passando aqui as frases, tá bom, gente? Pra vocês pegarem e verem Não é uma música totalmente difícil Difícil é elevado até O perigo na rua Dá pra entender que é assim Aquelas notas que eu falei Sol, Sol, Sol Sol sustenido diminuto lá O brinquedo menino Vocês perceberam que cada vez Ele vem aqui, uma vez vem pro Sol Uma vez vem pro Si, meio diminuto O brinquedo menino A morena do rio Pela morena eu passo o ano Olhando o rio Eu não posso com um simples Medio diminuto Ter quebro Eu me perco e me pego Para o ouro Agora muda aqui Em vez de você pegar e vir aqui pro Sol Você faz uma modulação aqui no caso Tá em Ré sete nona Você vai pra Ré menor com o sétimo E esse aqui é um Sol com décima terceira Com sétima, décima terceira Mas isso é só porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Daí olha só Agora que vai ficar essa parte Tã, tã, tã São essas notas aqui Dó, Lá, faço nido, menor Si, sete Ré subindo diminuto E baiano Primeira A primeira vem para o Ré No Ré, né Ré menor com sétima E Sol com décima terceira Que eu falei Daí a última Mas isso é só porque Elas Lá menor com sétima Mas isso é só porque Ela se derrete toda Só porque eu sou baiano É que termina E volta aquela parte lá Então mais uma vezinha Para a gente conferir aqui Tá bom? Mas isso é só porque Ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Mas isso é só porque Mas isso é só porque Ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Beste é tu Beste é tu Beste é tu Beste é tu Entenderam, gente? Daí a música repete novamente A música segue Tem algumas coisinhas aí Que elas são teoricamente Assim que teria que dar uma revisada Mas assim Eu escutei a música Coloquei no fone de ouvido Fiquei tocando E essa harmonia mais próxima Que eu consegui chegar E também Sempre olhando Vi algumas videoaulas Mas também vendo A mão do Moraes O que ele fazia Tive oportunidade de ver ele Ao vivo Também ficava nessa daí Filmei Enfim Então, gente Espero ter ajudado Lembrando que Se você gostou desse vídeo Dá um like Se inscreva No meu canal Para o YouTube Ajudar A direcionar esse vídeo Para mais pessoas Que queiram aprender A tocar essa música Beleza? Então, gente Valeu E até a próxima